Eu já pusei da cachoeira, meu patra, o braço dos paritapos, amando-me daquele jeito Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim, não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos, até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance, você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim, ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante para ter você comigo Tendo você eu estou no paraíso, eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que eu estou te amando Eu acho que sou muito nu pra amar, mas a idade não importa quando você gosta de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais, eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor e gosta de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho, estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho, estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho, estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir o sol veio você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslubrante O seu vale, eu marco um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta bateram E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Amor, não vi É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço Os paridão, essa vai pra toda vaqueira Mas no Brasil, meu irmão Chama na volta papai Eu peguei minha maroca e gati o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o rio vai dar foto Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca e gati o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o rio vai dar foto Vai de vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão E o raqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro zero, o boi vacilou Daquele jeito Vai tocar e tu quer vaquejar e tu quer parede É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paredes Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Elei o melhor cavalo que eu e o pai da foto E nem vaquejado eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Elei o melhor cavalo que eu e o pai da foto Pra te vaquejado eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro zero, o boi vacilou E o raqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro zero, o boi vacilou E o raqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro zero, o boi vacilou E o raqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro zero, o boi vacilou É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão O Japãozinho pra trocar dos paredes É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão É o Japãozinho pra trocar dos paredes Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo Do seu bilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Daquele jeito É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão É o Japãozinho do próprio paredão Amor do bico É o Japãozinho do próprio paredão É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão Eu tô carro rebaixado e rolé pela favela Eu tô batendo no talo, nós andamos de mala aberta É o meu parceiro faixa de boa, bem tranquilinho Enquanto o som bate em porta, a bichinha joga pra mim Eu tô carro rebaixado e rolé pela favela Eu tô batendo no talo, nós andamos de mala aberta É o meu parceiro faixa de boa, bem tranquilinho Enquanto o som bate e pota as bichinhas Joga pra mim, de frente tu joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou Pujar mãozinha, de frente tu joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou Pujar mãozinha, de frente tu joga Joga de costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou Pujar mãozinha, de frente tu joga De costa, joga pra mim Essa aqui vai virar mó de que ela sou Pujar mãozinha, de frente tu joga Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela O som batendo talo, nós vamos dar de mal aberto Meu parceiro, faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, volta a bichinha jogar pra mim Eu tô com o carro rebaixado de rolé pela favela O som batendo talo, nós vamos dar de mal aberto Tô com o meu parceiro, faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate, volta a bichinha jogar pra mim De frente do jogo, de costas jogar pra mim Essa aqui vai virar mal de quem lasou com o rapãozinho De frente do jogo, de costas jogar pra mim Essa aqui vai virar mal de quem lasou com o rapãozinho Daquele jeito É o rapazinho da cajueira, meu patrão, o bravo dos paredão E a mão do bê, a mão do bê Sou, soumusica.com, vai se embora que eu passei o papo É o rapazinho da cajueira, meu patrão, o rapazinho O bravo dos paredão A mão do bê É o rapazinho da cajueira, meu patrão É o rapazinho, o bravo dos paredão A mão do bê Daquele jeito Estou louco seu O bairro tá molas e a bichinha tá o veneno Os paredão tá no tal, o rapaz, um movimento O rapaz, venido, que o bom é o patrocínio O DJ chama a caralho, bugia a pãozinha, a camisa, o menino na rei E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão O menino na rei, e não tem pena não, arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota a porta na lovinha, balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dia, balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, soca a porta na novinha, balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dia, balança o celtinho Eu e a pãozinha da cachegueira, meu patrão, eu e a pãozinha do bravo dos paridão A mão do bicho, estourou, vai O baico tá molazinho, a bichinha tá o rené, nos paridão tá no talieiro Faz o movimento, conroca a menina, e o bom é o patrocito Clodiu de chama a caramba, o Iafanzinha, a Camilo, o menino E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro, pra levar catucadão Catucadão, soca, soca, soca a dia, balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, bota a porta na bichinha, balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dia, balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, bota a porta na bolinha, balança o celtinho Tô se ligando, pavorrando comigo, presta atenção Só quem balança o carro comigo, levante a mão É o javãozinho da cachegueira, meu patrão Daquele jeito, é o javãozinho É o javãozinho da cachegueira, meu patrão É o javãozinho, o braço dos baridões, daquele jeito Amor do bicho E de rolê lá em campinho, parei no busto, os cursos na putaria Rolando naquele ritmo, loco, a bichinha é tudo biba Descendo até o chão, javãozinho da cachegueira Tocando nos paridões E rolê lá em campinho, parei no busto, os cursos na putaria Rolando naquele ritmo, o bichinha é tudo biba Descendo até o chão, javãozinho da cachegueira Tocando nos paridões O disso é farinha no posto, é som de paridão Se o problema for o dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão O disso é farinha no posto, é som de paridão As virginhas tudo doida, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o japonzinho da cajueira, meu patrão Japãozinho com o braço dos paredão E de rolê lá em capinho, parei no puxo dos curos Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão Japãozinho da cajoeira, tocando nos paredão De rolê lá em capinho, parei no puxo dos curos Na putaria rolando, naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba, descendo até o chão Japãozinho da cajoeira, tocando nos paredão E de ser farinha no puxo, é som de paredão Se acaba o dinheiro, o Japãozinho passa o cartão É farinha no puxo, é som de paredão Se o problema for dinheiro, o Japãozinho passa o cartão É farinha no puxo, é som de paredão A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É farinha no puxo, é som de paredão Toca aí o Japãozinho da cajoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solinho Mais safado do Brasil, é Amando o bichinho Peraí, 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 peraí O cara dos paredão, daquele jeito Amando o bichinho Moça, você é safada Agora é, você vai amar o baré, você vai amar E sente, vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da cajoeira, meu patrão O braço dos paredão Amando o bichinho Você vai amar o bichinho Você vai amar o bichinho Se divertir, se divertir Se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar o bichinho E sente, vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da cajoeira, meu patrão O braço dos paredão Amando o bichinho Amando o bichinho Sua música, eu vou do gol Não se bora, meu parceiro Digo já Daquele jeito Eu e o Japãozinho da cajoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho da cajoeira, meu patrão O braço dos paredão Amando o bichinho Daquele jeito Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada E o seu da putaria E não tô valendo nada Tudo que é casamento E o que é cachurrada Nada contra certinha Mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada E o seu da putaria E não tô valendo nada Tudo que é casamento E o que é cachurrada Nada contra certinha Mas eu gostei da danada É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira Rizinha É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira Rizinha É o Japãozinho da cajoeira, meu patrão O braço, o braço O braço dos paredão Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachurrada Nada acontece certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo e tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachurrada Nada acontece certinha, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachurras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas putariasinhas É só botada nas cachurras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas putariasinhas É só botada nas cachurras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas fuleira risinha É só botada nas cachurras, botada nas safadinhas Só nas pu, nas pu, nas fuleira risinha É o japonzinho da cajuíra, meu patrão, o braço dos paredão Show daquele jeito, a mão no beat Show daquele jeito É o japonzinho da cajuíra, meu patrão, o braço dos paredão A mão no beat, daquele jeito E de rolê pela favela, com o rosto e uma lourinha Eu caminhei até ela, ela camou na minha Eu julguei uns papinha, lá fico todo estada Arrastei ela pro motel, vou sair com essa de tomar Eu disse, tu bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do car E quanto mais eu gosto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O lourinha gostosa do car E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que galega, boa do papai Daquele jeito É o japonzinho da cajuíra, meu patrão, o japonzinho do braço dos paredão E de rolê pela favela, com o rosto e uma lourinha Eu caminhei até ela, ela camou na minha Eu julguei uns papinha, lá fico todo estada Arrastei ela pro motel, vou sair com essa de tomar Eu disse, tu bichinha, boa do caralho Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do caralho E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O lourinha gostosa do papai E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que galega, boa do caralho Daquele jeito É o japonzinho da cajuíra, meu patrão, japonzinho do braço dos paredão A mão do bicho Daquele jeito Estourou o sol É o japonzinho É o japonzinho Daquele jeito É a sua música Botou o bicho É o japonzinho da cajuíra, meu patrão, japonzinho do braço dos paredão A mão do bicho Daquele jeito Estourou o sol Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Onde a sintoneia aí Onde a sintoneia aí O japonzinho da cajuíra, meu patrão, japonzinho do braço dos paredão Vai, a mão do bicho O japonzinho, meu irmão, vai assim Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu vou querer E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu vou querer Diz aí novinha, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Onde a sintoneia aí, onde a sintoneia aí É o japonzinho da cajuíra, meu patrão, japonzinho do braço dos paredão Vai, a mão do bicho Daquele jeito Sua música, ponto com O japonzinho da cajuíra, daquele jeito Ela sabe que eu sou casado, mas não tem nem saber Chega, não vem, chega O japonzinho da cajuíra, meu patrão Deus na frente, cego Vamos pra cima, hein? A mão do bicho O sol é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi, meu erro Fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela orneca E a PM de teto solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saía de roupa emprestada Só lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém nisso que dá pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana Pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pros menores sonharem Luqueçador, Luqueçador, Luqueçador Luqueçador, Luqueçador, Luqueçador É o rapãozinho da cachoeira, meu patrão Viu na frente, sempre Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mão E eu agradeço a geral que botou fé De a vencer depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Já a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honete E a PM de teto solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de rua pra estrada Salava e não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada Pra poder chegar e por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta a grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pros menores sonharem Louqueçador 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 Eu e a pose da cachoeira Meu patrão O braço dos paredais Eu e a mão do beat Sou música Ponto com Na QG G Eu e a pose da cachoeira Meu patrão O braço dos paredais Essa roca não vem do Instagram Sou a mão do beat Sabe aquela tua amiga que faz histórica bunda Avisar pra ela que hoje eu tô na vissura Se brotar no barraco O Japãozinho machuca É putaria Sacanagem O estilo Camasudo Tem quatro paredas novinha Fica maluco Puxar o cabelo dela Vai Dá tapa na bunda Tem quatro paredas lourinho Fica maluco Tapar na pepeca dela Pra deixar ela maluco É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinho E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na bi E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinho E deixa ela com tesão É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão O braço O braço dos paredais Amor do beat Sabe aquela tua amiga que faz histórica bunda Avisa pra ela que hoje eu tô na visura Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca É botaria sacanagem, o estilo camassou dentro E guarda o parede da novinha, fica maluco Puxar o cabelo dela, vai, dá tapa na bunda dentro E guarda o parede da lourinha, fica maluco Tapa na pepeca dela pra deixar ela maluca É só pirocadão, bota a compressão Soca tudo na bicha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota a compressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota a compressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota a compressão Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cacho vira meu patrão O brabo, o brabo, o brabo dos paredão Amor no beat, sua música é o ponto com Daquele jeito é show O Japãozinho da Cajuíra, meu patrão O brabo dos paredão, ela virou a minha conta Deixa eu zerar Amor no beat Ela virou minha conta, tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado e o caso é certo Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar, do bar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar, do bar pro cabaré É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Aquele jeito é o Japãozinho da Cajuíra Meu patrão, o brabo dos paredão Amor no beat, sua música é o ponto com Ela virou minha conta, tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado e o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar, do bar pro cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar, do bar pro cabaré É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Faz bem gostosinha, ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Faz bem gostosinha, ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Ela tem um talentinho, é o Japãozinho da Cajuíra Meu patrão, o brabo dos paredão É o Japãozinho da Cajura, meu patrão, o braço dos paredão Bandida, tô quase me matou, me deixou na solidão Sou ofrenda e amor, mas tem nada não O mundo é um riru, conheci o novo amigo, monta o cesto Hey, I guess the truth is looking on yourself I guess the day this time for you should really help We could be a better man to your brand new girl Cesto, e o Rio corre pro brega Favela tá molosa e o Rio tem baile de favela Cesto, e o Rio quer é putaria Chama a bichinha que eu tô pronto pra hoje Cesto, vai rolação do palidão Chama a galeguinha pra dizer até o chão Cesto, cesto, e o Rio quer é putaria Chama a moreninha que eu tô pronto pra hoje Aquele jeito Deu Japãozinho da Cajura, meu patrão, o braço dos paredão Amor do bita Sou ofrenda, tudo bom Bandida, tu quase me matou Me deixou na solidão sofrendo de amor Mas tem nada não O mundo é um riru, conheci o novo amigo Monta o cesto Hey, I guess the truth is looking on yourself I guess the day this time for you should really help We could be a better man to your brand new girl Cesto, e o Rio quer é putaria Chama a moreninha que eu tô pronto pra hoje Cesto, vai rolação do palidão Chama a galeguinha pra dizer até o chão Cesto, e o Rio quer é putaria Chama a menina que eu tô pronto pra hoje É o Japãozinho da Cajureira, meu patrão, o braço dos paredão Amor do bita Aquele jeito Estou É o Japãozinho da Cajureira, meu patrão, o braço dos paredão É o Japãozinho da Cajureira, meu patrão, o braço dos paredão Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma setada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma setada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada No onde o bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na hora que eu batear Tava eu de madrugada No onde o bolado ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva na hora que eu batear Eu já posei na cachoeira, meu patrão, roubado dos palestrões A mão do vinho, aquele vinho Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma acertada que a tua raiva passe Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma acertada que a tua raiva passe Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, na hora que ela bate Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, na hora que ela bate É o Japãozinho da Cajuira, meu patrão O braço dos paredão, vai Amor no bieta, daquele jeito Amor no bieta, amor no bieta, amor no bieta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto